Música Você pode chegar ali com os outros, escuta bem menino Vai ali no sul, entra no norte, entra no leste Mas não vai no oeste Eu já falei para a Chica, não vai na Música Me julgar na boca, eu sou nejo Você vai falar que essa é a imagem que está ali atrás É normal um pássaro para trás Então é um pássaro com o rosto desfigurado do corpo da pessoa Não está vendo um coro já Ô mãe velho, você está maluco né Chica, esse é bravo, é carne grande Espírito está enfurecido Ô mano Chica, se nós matar aquele, este também morre Música A gente está a dizer que... É que a Flores Radicalypto Demalange está a ser assombrada O que? Música 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 Mas se você estava ali entregar o macio voado Como é que você me afirmou? Vem cá meu coração Vem cá meu coração Não estou indo a morrer Parem de perder tempo aqui Estes dois defuntos aqui são defuntos aos dois corpos Sim Podem voltar a viver Espírito maligno é que está naquele covai e está no outro corpo Se vocês querem parar ela É só pegar aquele livro A partir de ali vão encontrar todas as instruções Como é que você é mais velho? Música 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 Música